O RedeTV News está recebendo o deputado Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Deputado, prazer em recebê-lo na RedeTV. E a primeira pergunta, obviamente, é sobre as denúncias que o senhor vem sofrendo nos últimos dias. Hoje, a Folha publica uma denúncia de que o senhor mantém uma funcionária fantasma numa propriedade sua, em Angra dos Reis. E a outra questão era a incompatibilidade dos seus salários como parlamentar com o patrimônio que o senhor possui. Obrigado pela oportunidade. A manchete da Folha de hoje, claro, todo dia tem uma, né? Bolsonaro tem funcionária fantasma que vende açaí em Angra. A loja fotografada pela Folha de São Paulo, na Vila História de Mambucaba, a 50 quilômetros de Angra, é da irmã dela, não é dela. Então é mais uma notícia mentirosa por parte da Folha. Ela não trabalha na loja. Não, a minha funcionária não. É a irmã dela que trabalha lá. Então faltou a Folha Espera um pouquinho mais, quem sabe, dar um flagrante nela vendendo alguma coisa. Não fizeram isso. E não iam conseguir fazer isso aí. Agora, ela poderia até esporadicamente entrar na loja da irmã. Qual o problema? Agora, uma denúncia mentirosa, até porque, por coincidência, nesse dia eu estava vindo para cá, passei na Vila História de Mambucaba e atendi a Folha por uma hora e vinte, mais ou menos. Em nenhum momento eles perguntaram se a Valderice era dona daquela lojinha de açaí e vendia açaí. Tentaram o tempo todo dizer que ela era uma caseira minha. Outra mentira. Como não puderam, tiveram base para fazer essa outra falsa acusação, fizeram como dona de uma lojinha que vende açaí, que eu duvido que fature mais de vinte reais por dia líquidos. E botaram escárnio. Patrimonial. E a questão do patrimonial? Olha só, eu sofro, logicamente, denúncias e sou investigado o tempo todo até para a minha situação de pré-candidato bem posicionado. A questão da avaliação patrimonial. Ninguém descobriu imóvel em meio lugar nenhum. Todos os meus imóveis estão no imposto de renda, desde o primeiro momento que eu os comprei. Inclusive, dois na Barra da Tijuca, duas casas pequenas, que tinham uma série de problemas entre hábitos e localização, entre outros. E fui denunciado há dois anos e pouco, o MP investigou e o senhor Rodrigo Janot escreveu que aquelas duas propriedades que eu comprei naquela época, à vista, eram compatíveis com o valor de mercado e nenhuma suspensão de lavar dinheiro foi encontrada naquela transação, assina Rodrigo Janot. Agora a Folha não pode querer agora assumir o papel do Ministério Público também. Aí não teve um contrato passado por baixo do valor, como muita gente costuma fazer no Brasil. Isso é quase uma regra no Brasil. É quase uma regra. Inclusive, Boris, você tem que mudar na lei essa questão. Você compra um imóvel há 30 anos. Quando vende agora, aquela diferença, você paga aproximadamente 10% a título de ganho de capital. Você tem que atualizar o valor de imóvel de acordo com a inflação do mês anterior. Então o senhor fez isso? Não, não estou falando que fez isso daí. Estou falando que quase uma regra, você tem razão, é quase uma regra no Brasil isso daí. E se não tivesse essa questão, com toda certeza esse problema não apareceria agora. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a economia. Até essa reportagem que mostramos há pouco no Rede TV News, a Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito do Brasil. E uma das principais justificativas foi por causa do atraso na aprovação da reforma da Previdência. A gente sabe que o senhor tem se reunido, encontrado muito investidores, tanto aqui como fora do país, em Nova York. E o seu principal consultor em economia é o Paulo Guedes, que é um economista notoriamente liberal e favorável à reforma da Previdência. Minha pergunta é a seguinte, diante desse quadro e tendo em mente que o próximo presidente que assumir a partir de 2019 terá que continuar com o ajuste fiscal e isso passa necessariamente por uma reforma da Previdência robusta, ainda assim o senhor vai votar contra a reforma da Previdência na votação marcada para o dia 19 de fevereiro no Congresso? Eu tive três reuniões com a área que aplica recursos no mundo, nos Estados Unidos, bem como com a Câmara do Comércio do Brasil e dos Estados Unidos. E algumas reuniões aqui no Brasil. Para todos eu falei o seguinte, a reforma possível é essa e expus para eles. Essa proposta por Meirelles não será aprovada, ainda será dada munição para o PT crescer por ocasião das eleições. Nessa reforma que está aí, da forma que está sendo a proposta, não vou ter favorável. Mas ela já foi bastante amenizada em relação ao texto original, propõe regras bem menos rigorosas. Ainda assim o senhor acha que não será possível? O senhor vai votar contra a reforma da Previdência porque o senhor tenta convencer o mercado sobre o seu liberalismo na área econômica. Mas eu não posso simplesmente levar à miséria os aposentados no futuro, ou então praticamente impedir de aposentar por uma exigência do mercado financeiro. O mercado financeiro é importante, você tem que respeitá-lo, mas a população que se aposenta aqui também. Bem, a minha proposta lá era para nós acabarmos com o privilégio, tinha proposta tocante a esse, evitarmos as incorporações que surgem aqui, os marajás no Brasil, bem como você aumentar um ano agora e deixar que o prosseguimento da reforma fique para quem assumir em 2019. Essa é a minha proposta, essa que estão propondo aí. Repito, não será aprovada, não contará com o meu apoio e ainda dará munição para a esquerda crescer nas eleições. Deputado, o Lula vai ser julgado no próximo dia 24. O senhor gostaria que ele fosse condenado? Na sua visão, claro, o senhor se informa do que está acontecendo, ele será condenado? E é bom para o senhor que ele seja? Olha, tudo que eu fiz há pouco tempo era fazer gestões na minha alçada para que ele fosse julgado. E eu não posso assumir como parlamentar a posição do judiciário. Como cidadão, eu estou torcendo para que ele seja condenado, não por mim, mas pelos crimes que ele cometeu, no meu entendimento. Agora, no tocante, a minha pessoa, se ele for condenado, fica melhor para mim. Eu acho que tem que acontecer o seguinte, é que o julgamento nasça algo melhor para o Brasil. Eu não estou preocupado, caso seja mantida a minha pré-candidatura, quem vou encontrar no primeiro ou possivelmente no segundo turno. É porque muda totalmente o cenário, né? Se ele for condenado, o senhor passa a dianteira nas pesquisas, as pesquisas já indicam isso, o senhor teria 22% dos votos. E é uma confusão muito grande entre os candidatos de centro. Geraldo Alckmin continua com 9%, cerca de 9%, segundo pesquisa da Datafolha. E aí outros pretendentes, como Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O que o senhor acha desses seus possíveis adversários de centro? Olha, todos eles são iguais. A palavra direita, até pouco tempo, era um palavrão. Só eu assumi essa posição. Quando comecei a crescer, parte da mídia rotulou o PSDB de direita e eu de extrema direita, tentando me desqualificar. Não estou preocupado com isso. Esses candidatos que estão aí, esses pré-candidatos, são todos muito parecidos. E eu sou diferente deles. E cada dia que passa, a população entende que eu tenho uma melhor proposta para o Brasil. E eu sou realmente, repito, diferente deles. Se você for falar, por exemplo, questão de armamento, ideologia de gênero, comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Mas que proposta o senhor tem? Nenhum candidato até hoje apresentou uma proposta concreta. O senhor pode ter algumas, digamos, vagas ideias. Não, olha só, ninguém pode apresentar uma proposta agora. Plano de governo, você é obrigado a tê-lo por ocasião do registro da sua candidatura, que ocorrerá ali em agosto. No momento nós temos propostas, ideias, debatemos. Até muita gente que não é candidato a cargo executivo nenhum, discute essas questões. Sente duas ou três propostas, rapidamente. A questão da violência, como você vai enfrentar a violência. Nenhum pré-candidato falou como enfrentar isso aí. Um falou que vai criar o Ministério da Segurança. É uma piada isso daí. Quando você não quer resolver uma coisa no governo, você cria um ministério ou cria uma comissão. A nossa proposta é desconstruindo o que foi feito ao longo dos últimos 20 anos. Você botar um fim na audiência de custódia. Porque o nosso policial, ele se sente humilhado, ultrajado. Ele prende um bandido que trocou tiro com ele. No dia seguinte, o juiz, em audiência de custódia, quase certo, o liberta. Como foi pego há pouco tempo, dois jovens, né, que eu não sou obrigado, não posso falar que são bandidos, não são processados, com 10 quilos de cocaína indo para o exterior. No dia seguinte, a audiência de custódia o soltou. Você não pode ter pena de encarcerado. Ninguém quer que ele sofra lá. Tem que acabar com os saidões, progressão de pena. Você tem que dar meios para que o policial execute o seu trabalho e não tenha medo do capa preta. Ou seja, o excludente de licitude, ele em operação, matando quem está matando a sociedade, ele seja ouvido, né, e não seja punido por causa disso. E eu não quero dar carta branca e o policial matar. Eu quero dar carta branca para ele poder se defender, para ele poder não morrer. E para nós também, Boris, você não pode dizer que você tem direito a legítima defesa. Olha o caso do Anarik, mano. Se eu integrasse no tribunal de júri, eu absorveria o cunhado dela. O cara é um bandido. Você entra num quarto de hotel, dá três tiros numa senhora. Esse homem consegue tirar uma deda, dá três tiros na cabeça dele, numa pistola, e agora vai ser submetido a tribunal de júri em Minas Gerais por excesso. Isso é uma vergonha. Deputado, falando dos seus planos, sempre surge uma questão importante nas eleições presidenciais. O que fazer com a Petrobras? O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Olha só, de acordo com o modelo, você pode ser favorável a isso. A questão da Golden Share. E você tem que ver, sim, para que capital você vai passar aquela empresa. Tem certos países que não admitem a livre iniciativa e estão comprando grande parte do Brasil. Você tem que tomar cuidado com isso. Você volta para a Petrobras, para a Embraer aqui no Brasil. Ela é privatizada pela Golden Share, ela é lucrativa e ela tem tecnologia própria e bastante. Então, quando a Boeing se aproxima, você pode, de acordo com o modelo, fazer o acordo. A Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras foi simplesmente aniquilada pelos conchavos políticos. Em troca de apoio parlamentar, o governo escancarou as portas da Petrobras e ela foi ao chão. Você pode fazer isso, de acordo com o modelo Golden Share, partir para a privatização dela, sim. Deputado, eu havia lhe perguntado antes, no primeiro bloco, sobre os seus adversários. O senhor disse que eram todos iguais, os adversários de centro. Eu queria lhe perguntar especificamente sobre cada um deles. O que o senhor acha das pretensões eleitorais, começando pelo Henrique Meirelles? Foi o homem da economia, esteve oito anos na frente do BC, do Banco Central, de Lula. Depois esteve junto a JBS Friboi e agora está no Misa Fazenda de Temer. A economia só afundou com ele. Esperar o quê? Esse é o homem da economia, a economia afundou. Esperar o quê dele? Ainda reclamam de mim, que eu não entendo de economia, quem entende é ele. A pequena recuperação é até natural você ter aí um movimento de ondular, sobe um pouquinho, até a inflação estar muito mais em queda pela perda do poder aquisitivo da população e perda de emprego do que de uma política governamental. E o Rodrigo Maia, ele será capaz de formar uma grande aliança, por exemplo, em torno do nome dele? O Rodrigo Maia tem o seu valor. É um jovem, estou com 62, no meu entender tem grande futuro, mas vai ter dificuldade também para aparecer no Brasil todo, ter o seu nome viabilizado, que pese até uma quantidade grande de partido do lado dele. Eu acho que esse pessoal do centro vai ter que esperar quatro anos para tentar alguma coisa, com todo o respeito que tem a todos eles, em especial ao Rodrigo Maia. Deputado, como resolver a penúria em que vivem vários estados brasileiros? Olha, eu botei na mesa os problemas na minha ótica de economia. Ia na minha frente o professor Paulo Guedes. Outros têm me ajudado também a partir de agora, com o Marco Sintra e bem como o Luciano Bivar, mais especial o Paulo Guedes. Eu falei, dá para resolver esse problema, temos como diminuir a dívida interna sem aumentar impostos, mantendo o tripé econômico. Então, essas questões todas, ele falou que é possível, ele vai ser o artífice, ele vai ser o cozinheiro aqui que vai fazer um bolo aqui que nós merecemos, então, comê-lo. Então, isso, eu tenho que confiar nele. Afinal de contas, o Brasil é cheio de problemas, a economia é muito importante, você tem que botar alguém lá que entenda do assunto. Mas ele é a favor da reforma da Previdência e o senhor vai votar contra, por exemplo? Conversei com ele sobre a reforma da Previdência, ele já está, temos estudado, ele está com uma proposta já de, para os futuros que entraram no serviço, o modelo parecido com o chileno, a manutenção disso daí, a proposta minha de você dar uma arremendada agora, está sendo palatável pela parte dele. E outra coisa, não é o que eu quero, o que o Paulo Guedes quer. Nós dois temos o meio do caminho, como o Temer tem, como o Meirelles tem, o Parlamento Brasileiro. É o que é possível ser feito. Não é simplesmente eu quero dessa forma. Isso é ditadura, ditadura ninguém quer. O senhor fala do Parlamento Brasileiro. E o Toma Lá da Cá? Se eleito, o senhor pretende continuar com essa política do Toma Lá da Cá, que prevalece a vários governos do Congresso brasileiro? Ô Boris, o Toma Lá da Cá leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Tenho me reunido com vários parlamentares, entre eles o Francisquine, o Onis Lorenzoni, o meu filho que é um garoto ainda, entre outros parlamentares, discutindo exatamente isso. Como nós podemos, caso chegue, governar sem o Toma Lá da Cá? Estamos com boas propostas. Acreditamos que nós podemos atingir esse objetivo. Deputado, outro desafio que talvez venha antes disso é que o senhor, se filiar ao PSL, só vai ter 10 segundos na propaganda eleitoral. E os seus adversários acham que a sua campanha vai passar a minguar a partir daí. E o senhor também não tem o apoio político, vereadores, deputados, governadores nos estados também. É um partido com pouca capilaridade política só pelas redes sociais. As redes sociais não têm um teto num país desigual e com muitos rincões como o Brasil? No tempo do Enéas Carneiro, não tinha as mídias sociais. Com 15 segundos ele foi muito longe. Em época normal na Câmara dos Deputados, eu tiro em média 100 fotografias por dia com vereadores, que tiram fotografia e postam no seu Facebook, nas suas mídias sociais. E a grande maioria deles diz que estarão comigo, porque eles querem mudança. E sabem muito bem que esses pré-candidatos, outros que também são muito parecidos, e mudança com eles, eles já sabem que não terão e acreditam em mim. Então, dessa forma, mesmo com pouco tempo de televisão, sem fundo partidário também, nós podemos fazer a diferença por ocasião das eleições do ano que vem, porque nós temos certeza que iremos para o segundo turno. E indo, o jogo se iguala naquelas três últimas semanas. Deputado Bolsonaro, a RedeTV agradece a sua presença e queremos ter o senhor outras vezes durante a campanha, ao longo da campanha, aqui no RedeTV News. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada.